Fé e devoção marcaram a primeira missa no Santuário de Santa Rita de Cássia. Com a igreja cheia, devotos de várias cidades e regiões, aproveitaram a oportunidade para pedir pela intercessão da Santa das Causas Impossíveis ou agradecer por um milagre. Eu recebi uma graça dela. Então, o que aconteceu? Eu peguei um vírus muito forte e nenhum médico descobria que era. E eu fiquei três meses aí realmente tentando descobrir. Eu rezei muito para Santa Rita, fui na colina e pedi a graça dela e realmente fui concebido pela graça dela e sempre estou aí nessa gratidão. A primeira missa realizada aqui no Santuário é a de Sagração. É uma tradição da igreja católica que faz com que o templo se torne sagrado. A partir de agora, o altar nunca mais pode ser retirado dali. Deus está em todo lugar, mas Deus escolhe alguns lugares e nesse lugar Deus quer falar. E dizia também em uma das leituras que nós somos o santuário de Deus. E se nós somos o santuário de Deus, nós somos a morada de Deus, nós somos a casa de Deus. Para se remover esse altar, quase que teria que ter uma licença, vamos dizer assim, né? Do bispo mesmo. Por quê? Porque o altar foi dedicado, a igreja foi dedicada, o altar foi sagrado. E com coisas sagradas a gente não se brinca, vamos dizer assim, né? Altar e cruzes foram ungidos pelo óleo do crisma para marcá-los como santos e benditos. Um incenso sobre o altar representa as orações que chegarão a partir de agora. Ritual da igreja católica que emocionou muita gente. É uma emoção muito grande, muito grande mesmo estar aqui, né? Nessa coisa maravilhosa aqui, é uma emoção muito grande. O santuário ficou movimentado durante todo o final de semana. Do lado de fora, muita gente para conhecer a igreja. E fila grande para entrar na réplica da casa de Santa Rita. Cada detalhe foi reproduzido por aqui, nos mesmos moldes de onde a Santa viveu na Itália. O idealizador de tudo isso foi o Paulo Flávio, empresário de Sorocaba. Ele foi até a Itália, em Cássia, na Itália, para buscar as referências de como era essa casa lá. Então ele foi até lá, trouxe bastante referências como fotos, vídeos, né? Trouxe para a gente e a gente, a partir disso, elaborou o que você está vendo aqui hoje. A gente tentou reproduzir ao máximo a realidade e o que tem lá. A casa de Santa Rita tem cheiro de rosas, tudo reproduzido com móveis. Na sala, armário, objetos, segundo o estilo da época. Na cozinha, fogão a lenha. Também, o quarto dos pais e de Santa Rita, que pode ser visto pelos fiéis através de uma porta de vidro. Muita gente aproveitou para deixar doações. Esse espaço foi produzido fielmente, assim, praticamente com os detalhes e as medidas bem próximos do que tem lá. A dona Nilce conheceu cada canto da casa e parou aos pés de Santa Rita para agradecer. E a emoção tomou conta. Para mim, ela é tudo na vida. Ela é minha mãe. Ela é tudo. Com ela, eu consigo tudo. Ela é milagrosa. Ela é milagrosa. Ela é milagrosa. Ela é milagrosa. Tchau, tchau.